No vídeo de hoje eu vou procurar mais pistas sobre meus amigos Bom rapaziada, como você sabe, meus dois amigos foram levados pelo Smiley e pelo Bede, mano Então agora eu tô aqui na mansão da Tropa do Ajo sozinho, mano Ah rapaziada, eu não sei mais o que eu vou fazer, mano Como os dois são hackers, eu resolvi sentar aqui na frente do computador E esperar ver se algum deles me manda alguma pista, alguma coisa Porque eu tô realmente desesperado, mano Primeiro levaram o Luizinho e agora o GL, mano Mano, como assim, mano? Eu tô sem os meus amigos, rapaziada Mano, tomara que aqui agora no computador algum deles me mande uma pista, mano Porque a gente tem que recuperar os dois Então eu resolvi jogar um Stumbleguys aqui E vamos ficar aqui na frente do computador pelo dia inteiro, mano Até algum deles mandar uma pista Enquanto a gente tá aqui no computador, vamos simplesmente jogar uma partidinha de Stumbleguys E bora dar o play Mano, tomara que se eu ganhar alguma partida aqui no Stumbleguys ou alguma fase, mano Já me mande uma pista, por favor, mano Vamos tentar dar o nosso máximo aqui porque esses hackers não vão ter com a gente, mano O que vocês estão fazendo, vocês vão pagar Porque quando eu achar vocês, mano Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram, mano Bora, bora Bora Aqui não tem pra ninguém não, mano Aqui a gente vai acabar com esses hacks, mano Tô indo bem Toma Bora, bora, Yaguira Tô indo bem, tô indo bem, mano Só ter calma Esse jogo aqui, galera É só você ter calma Dá tudo certo, mano Eu que preciso de muita calma, mano Olha só, tá dando muito bom Tá dando muito bom Vamos ter facilidade pra se classificar Bora, 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 tchau Vamos classificar Vamos classificar em quarto lugar Bom, essa é a sua mensagem? Essa é a mensagem que vocês, Maio e Bad, me mandam Essa é a mensagem que eu sou o próximo? Vocês vão ver, mano Eu não vou ser o próximo nada E além de tudo, eu ainda vou recuperar meus amigos Ai, caramba, mano Vamos, vamos A gente ganhou uma fase e recebeu uma mensagem Mas essa mensagem é que eu era o próximo Vamos ver quem é que vai ser o próximo Bora lá, mano Bora, mano Eu sabia que eles iam conversar comigo Boa Boa, classificamos Pode mandar aí a próxima mensagem Eu vou ser o próximo, né? A segunda pista é que eu estou mandando alguém pra ir aí te ajudar Bora, esse mapa eu nunca vi, mano Ih, já fui eliminado, mano Mano, eu fui eliminado do nada É o meu teclado e meu mouse e parou de mexer, mano Parece que foi o Smile ou o Bad, mano Eles que fizeram isso Pra eu não receber uma próxima pista Caramba, mano A gente conseguiu duas pistas Uma falava que eu ia ser o próximo E na outra que se eu continuasse bem assim Uma pessoa ia me ajudar Quem será essa pessoa que ia me ajudar, mano? Agora que a gente está sozinho aqui Eles estão mexendo no nosso computador Parece que estão dentro da nossa casa E tem alguém que vai nos ajudar, mano? Quem será essa pessoa? Eu preciso receber outra pista de quem vai ser essa pessoa, mano Vamos tentar jogar outra partida pra conseguir mais pistas Ai, Yagueira Vamos, mano Caramba, mano Bora Deu certo Toma Toma ele Exige muita calma Como eu falei pra vocês, mano Eu estou pedindo calma e não estou tendo calma, mano Bora Bora que vai dar pra gente classificar, mano Eu confio Eu confio, eu confio Tchau Vai dar pra gente classificar, sim Estou sentindo a confiança aqui Boa Vamos classificar em décimo primeiro Pode mandar a próxima pista Yagueira A terceira pista é que vai ser uma hacker mulher que vai te ajudar Mano, como assim? A próxima pista é que uma mulher, uma hacker vai me ajudar Vai ajudar a encontrar os meus amigos, mano Mas como eu não conheço nenhuma mulher, nenhuma hacker, mano Quem será essa pessoa que vai me ajudar, mano? Essas pistas ainda estão embaralhando minha cabeça, galera Se vocês sabem quem é essa pessoa Deixa aqui nos comentários pra ajudar o Yagueira 7 Vamos tentar aqui mais uma fase Pra ver se a gente recebeu outra pista, mano Tomara que ninguém trave o meu teclado ou o meu mouse, mano Ah, foi bem nesse mapa aqui que travaram da última vez, mano Mano Travaram o meu mouse aqui bem na hora que eu ia pra frente, mano Estão fazendo isso de propósito comigo, mano Vocês estão fazendo isso de propósito, mano Eu só quero pistas pra ajudar os meus amigos, mano E o que eu recebo é isso, mano Vocês saqueando o meu computador, mano Tá, mano Mas pelo menos até agora a gente tem uma pista Que eu vou ser o próximo Que uma pessoa iria me ajudar Que essa pessoa seria uma hacker mulher, mano Vamos sair aqui, mano Rapaziada, como vocês puderam ver Essa vai ser a última partida que eu posso jogar Eu vou receber pistas, mano O Luizinho sumiu aqui dentro da mansão da tropa do raio O GL sumiu no banheiro do campinho da tropa do raio, mano Mano Eu preciso de pistas Eu preciso de pistas pra saber Pra saber onde eu vou encontrar meus amigos, mano Mano, eu acho que eu já ganhei nessa fase aqui, mano Eu tô confiante Vamos lá Tá mexendo tranquilo aqui Tá mexendo tranquilo Por favor, não trava Ai Caí, mano Caí Preciso ter muito cuidado, mano Boa, vamos, Yaguira Por favor, mano Ai Boa, boa, meu mano Boa, meu mano Boa, meu mano, Yaguira A gente vai conseguir salvar nossos amigos, mano Eu tenho certeza disso Eu tô mandando bem aqui nesses Thumball Guys Vamos pegar a próxima pista Ninguém se qualificou ainda, mano Parece que a gente tá chegando Esse mapa é muito da hora Que loucura é essa, mano Vamos se classificar Boa, mano Classificão, mano Pode mandar A próxima pista, mano Vamos receber Yaguira A próxima pista é que você vai ter que ir na floresta Tome muito cuidado Ah, como assim eu posso achar um amigo meu perto de árvores? Perto de árvores Como assim aqui na nossa casa não tem nenhuma árvore, mano Ai eu preciso pensar bem, mano Será que ele tá aqui no condomínio, mano? No condomínio tem algumas florestas, mano Mas dizem que essas florestas são obscuras, rapaziada Será que o GL ou o Luizinho, algum deles tá lá? Ou os dois, mano? Essa pista já me ajudou mais Esse mapa era difícil Então ele me passou uma pista melhor, mano Vamos lá Esse mapa aqui eu sou o rei Esse mapa aqui é fácil Vamos lá, vamos lá, maninho Vamos lá, meus maninhos Vamos lá, galera Deixa muitos comentários e muitos likes aí, mano Pra me ajudar, galera Porque vocês agora que estão comigo, mano Só vocês podem me ajudar a achar o GL e o Luizinho, mano Vamos lá Eu disse, mano Eu disse Ai, eu não acredito nisso A gente ia classificar Ai, comecei mal Ai, não Meu Deus, mano Meu Deus Vamos perder, mano Não acredito nisso, mano Vai dar pra classificar? Vamos 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 conseguir mais uma pista Era disso que eu precisava, mano A próxima pista é que só indo na floresta pra descobrir Não tem outra pista, mano Acabou Acabou Não tá mexendo Não tá mexendo aqui, mano Ele não quer me dar mais nenhuma pista Tá bom Ah, não Pelo visto, a última pista é que eu tenho que ir na floresta, mano Então vamos recapitular, galera Eu estou em apuros Uma pessoa vai me ajudar Essa pessoa é uma mulher É uma hacker A próxima pista foi que eu tenho que ir na floresta, mano Bom, e essas foram as nossas pistas aqui Jogando Stumble Guys Eles hackearam o meu computador Fizeram isso de propósito Pra me dar pistas Pra me dar esperança de achar os meus amigos, mano Então eu conto com vocês Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo Porque acompanha aí No próximo vídeo já vai ser eu indo lá nessa floresta Procurar o Luizinho e o GL Então se você gostou do vídeo Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreve aqui no canal Pra gente conseguir Derrota essas pessoas que estão aí nos assombrando Beleza? Valeu, falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho